Márcio Leite Lembra da gente no seu quarto, no breu, debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer, quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz, não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer, quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz, não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer, quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz, não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer, quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz, não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Vai ver quando a pé é de bater, quando essa pé é de bater E o silêncio trazer minha voz, vai ver quando a pé é de bater Quando essa pé é de bater, vai ver que sua sede é de nós E o silêncio trazer minha voz, vai ver quando a pé é de bater